De volta em mais um fechamento de investe, quadro do Multinvestor, aqui no canal do MultimediaInfo. O Ibovespa tem alta discreta à espera de eleição dos Estados Unidos e medidas fiscais. O Ibovespa fechou com alta modéstia nesta terça-feira, assegurada pelo avanço de 3% de Itaú Unibanco após resultado trimestral, com o maior banco do país revisando para cima a previsão de crescimento de crédito e sinalizando dividendos extraordinários para 2024. Bitcoin supera novamente os US$ 70 mil e nova rede global para stablecoin USDG, Shilink, UBS e SWIFT testam liquidações tokenizadas. O Bitcoin enfrenta cenário otimista pré-eleitoral. A criptomoeda valorizou 3,6% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 70.223. Impulsionado pelo otimismo dos investidores em relação às eleições presidenciais nos Estados Unidos, as eleições americanas decidirão o controle da Casa Branca e do Congresso impactando diretamente o futuro regulatório das criptomoedas. Embora a candidata Kamala Harris seja vista por alguns como uma possível ameaça à indústria cripto, Donald Trump é percebido como favorável ao setor. No polimarket, Donald Trump lidera Kamala Harris, nas previsões da eleição presidencial. Mas os pagamentos só serão liberados se a Associated Press, a Fox e a NBC concordarem em um vencedor claro. Caso contrário, o mercado permanecerá aberto até a posse em 20 de janeiro de 2025. A gente se vê agora amanhã, no finalzinho do dia, para o nosso próximo Fechamento Invest. Até mais!